Em 1972, época em que havia uma forte repressão moral e política, um cara muito estranho estourou no cenário musical à frente do conjunto secos e molhados. O rapaz pintava os lábios, usava brincos, rebolava e fazia gestos insinuantes. Além de tudo, cantava com voz de mulher. Afinal, o que queria aquela figura inusitada e fascinante? O livro responde a essa e muitas outras perguntas sobre o enigmático Ney Mato Grosso. Um rapaz tímido, que só aos 31 anos assumiu sua vocação para o palco. Pensando naqueles que sempre adiam a leitura para amanhã, nós selecionamos algumas das passagens mais reveladoras sobre a vida e a personalidade do cantor. Só o fato de me considerarem subversivo era uma confirmação de que eu tinha alcançado o meu objetivo, mexer com o inconsciente das pessoas. Quanto mais eu chocava, mais eu queria chocar. As pessoas levavam um susto, mas gostavam porque eu concretizava o desejo delas de ver a ação. Hoje, quando eu vejo os homens nos requebros e trejeitos ao dançar em lambada, eu penso que devo ter ajudado a quebrar alguma coisa no inconsciente das pessoas. E se alguém esperava fofocas, pode desistir. O Ney é discretíssimo sobre sua vida amorosa e diz Tenho o maior zelo pelas pessoas com que me relacionei. Quero preservar muito mais que amantes as relações humanas. Segundo Ney, Caetano Veloso influenciou e abriu caminho para que ele pudesse usar toda a sua sensualidade no palco. E ouvir a Pagã foi um mito que ele tentou reproduzir. O que a gente faz é por debaixo do pano, para ninguém saber, é por debaixo do pano. Eu quero falar o seguinte, que é muito bonito ver isso aqui e que a gente não quer mais nada por baixo do pano, a gente quer tudo claro. O livro descreve o caminho percorrido por Ney na construção de sua vida e de sua carreira, depois do furacão secos e molhados. Hoje, Ney trocou a loucura pela placidez da maturidade e tem com o público uma relação mais tranquila. É como ele diz Eu não quero mais enlouquecer os sentidos das pessoas Quero apenas transmitir minhas experiências. Preste atenção, querida De cada outro Tu entrarás só o sininho Quando notais e estás a ver Tu avisa A vida Que cavaste Com teus pés Com teus pés Com, teus pés Com teus pés Obrigado.